As leis e a fiscalização de barragens no Brasil ficaram mais rígidas depois do acidente de Brumadinho em Minas Gerais. A Agência Nacional de Águas, responsável por acompanhar mais de 20 mil reservatórios, divulgou um estudo que detalha a situação de cada uma delas. As barragens garantem o abastecimento de água e energia elétrica, além de reter os rejeitos da indústria e da mineração. No final de agosto, a ANA divulgou o relatório sobre a segurança do setor. Os dados de 2019 apontam 156 barragens classificadas como críticas. 12 acidentes foram registrados no ano passado. O mais grave foi o de Brumadinho, em Minas Gerais, com 270 mortes e 40 mil vidas afetadas. O documento também aponta que as ações de fiscalização cresceram em relação ao ano anterior. Passaram de 920 para mais de 2 mil, gerando cerca de 1.800 autuações. Temos sim um aumento expressivo das barragens que são críticas no nosso país, mas também podemos identificar, em contrapartida, um aumento também da atividade fiscalizatória. A Política Nacional de Segurança de Barragens, criada em 2010, vem sendo aperfeiçoada ao longo dos anos. E um novo projeto foi aprovado pelo Congresso, com regras mais duas. O texto, que aguarda sanção presidencial, proíbe o uso de barragens amontante, como a que provocou o desastre de Brumadinho. Nós estamos falando de pessoas, de vidas, de patrimônio, de economia. E é remarcável todo esse trabalho que não só a Ana tem, mas que todos vocês envolvidos na fiscalização têm. Obrigado. 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 Obrigado.